Música Nós estamos voltando agora com muito bom humor, né? Na companhia de Renato Pereira, né? Muito obrigado, olha, eu não tenho como agradecer a possibilidade de estar nesse programa na Grande Bandeirantes, a quem eu devo boa parte do meu início de carreira, né? Em que a gente fazia rir ao meio-dia, e hoje... Muito te assisti, Renato. É, não, mas não conta porque... E dava boas risadas, tá? O somatório do tempo que nós estávamos... Eu também não posso dizer que idade eu tinha naquela época, né? Eu sempre fui jovem, então você via do berço, né? Exatamente. Agora eu já era grandinho. Mas muitas palestras também, muito bom. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto ...desse curso que foi no México e nos Estados Unidos era isso. E aí eu coloquei a minha experiência de palco plateia, que fiz muito teatro e mais de televisão, e formatei o meu programa, que é ímpar, não existe nada parecido no Brasil, que é o uso do bom humor e negociação. Passar para as pessoas como é que se faz utilizando essa ferramenta mental para que o outro seja demovido da recusa que todos nós temos ao entrar no lugar. O impulso principal, todo mundo consegue vencer. Vamos ao shopping, vamos a carne em flores. Em lá chegando, existe um lado do cérebro mal-humorado, pessimista, que precisa ser desativado e no lugar dele, através das endorfinas da felicidade, o vendedor ou quem o atenda, colocar o processo do prazer em lugar do pesar. E isso que é o uso do bom humor. Porque as pessoas se confundem com piada. Como se faz isso, Bernardo? Um desgraçado que conte piada na hora que estiver vendendo, é certo que bota a venda fora. Com certeza. Eu já estava achando que o ideal era isso, fazer uma gracinha. Não, não, não. A piada é um negócio que você conta uma, querem que você conte outra. Por exemplo, a minha vida sexual é como a Coca-Cola. Começou normal. Depois ficou light, hoje é zero. O que você quer depois disso? É que o cara conte uma próxima. Então, estragou a venda. Você pode contar piada? Mas na pior das hipóteses, pelo menos conquistou um amigo, né? Não adianta amigo, a gente quer o cliente, né? Tem que ser no momento certo. Não, tem pessoas que estão fugindo. Somos filiados ao SPC. Pode ser, mas não escreve, pô. Claro. O que vai dizendo para o cara? Eu não sei se eu não estou. Ah, é, já dá o medo. Não. E há venda hoje que pergunta, né? O senhor está limpo? Não, 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 tem que ver se o senhor está limpo, senão não está no negociar, né? Não, tem que ver, não. Não é caos de meu, entendo. Não quero perder tempo. É caos da carne, porque a carne, pô, a carne é pesada, não passa nada ali, então, por favor. Quer dizer, esse jeito não é eu volto outra hora. Ele não compra durante seis meses com medo que aconteça a mesma coisa. Então, o cara esculhambou o mercado. E o mercado hoje está muito sensível, porque a oferta é grande, a grife já não é mais a comandatária dos processos de decisão e tudo está em cima do serviço. Porque se você pudesse comprar exclusivamente via computador, não existia mais loja no mundo. E qual é a grande reclamação e quais são as grandes causas dos PROCONs no Brasil, que é o melhor sistema de defesa do consumidor do mundo, é o PROCON brasileiro, está em cima das compras via computador. É verdade. Como é que você vai garantir algo que você não pegou na mão, que você não viu, a textura de um forro? É, não tem. Tem produtos que são impossíveis, né, Renato? De compra pelo computador. É como aqueles comerciais de televisões. Graças a Deus, né? Eu acho que eu só tenho um antigo também. Tem televisões de canais abertos de quinta categoria, a faca guinzo. A faca guinzo corta tudo. Agora, quem é que vai querer uma faca que corta metal, que corta pau, que corta cimento? Pô, pra que isso? Se o cara é pedreiro, não precisa. E se não é pedreiro, vai se cortar. É que nem celular, né? Tem tantas utilidades que não usa metade. Não consegue usar metade. Nem sabe como é que funciona. Não se sente até ignorante, né? Meu faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, mas não sabe... Não, mas o bom humor, além da utilização mercadológica, ele tem uma função muito boa pra você sair dos aspectos depressivos da vida. Qual é o processo depressivo de uma pessoa normal? É pensar no futuro. Como o futuro não aconteceu ainda, é uma ideia mal-humorada. Então, viver o dia de hoje é como os alcoólatas anônimos, né? É um dia de cada vez. Nós hoje vamos vender. Se não vender hoje, amanhã vamos vender o dobro, que é o de hoje que nós vendemos e amanhã que nós vamos vender. Eu tenho um amigo... Esse é o espírito. Eu tenho um amigo que diz assim, que ele é muito fiel pras namoradas dele. Sim. Extremamente fiel. Uma de cada vez. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sexta e sábado. Isso é ótimo. Não, não. O galinho é o cara mais mal-humorado que existe, porque ele tendo várias não tem nenhuma. Porque um belo dia ele vai chegar e tem outro na parada. Com certeza. Porque todo mundo quer exclusividade em tudo. Ai que sentem na minha poltrona. E isso com mulher é a mesma coisa. E isso com mulheres com homem também é a mesma coisa. Então as pessoas bem-humoradas são fiéis, porque elas reconstroem o ser amado a cada minuto. Ai que lindo, né? A mulher pode ser um trapo, mas ela tem um calcanhar que é uma loucura. Ele coloca no que sobrou o afeto e reconstrói a cada dia. Consegue encontrar um trapo de positivo também. Como a vida, tem que driblar todo dia. A vida é uma coisa muito positiva. Se você se der conta do milagre que é um ser humano que não tem pilha, que não está ligado a nada, que foi feito e cresce, e tem a cronologia do tempo, e tem a sabedoria da idade, quando o velho ficar, e consegue interagir com os outros, e ao ser ouvido mexe no pensamento do outro, que é uma coisa muito, muito subjetiva. Nem a psiquiatria conseguiu definir por que nós rimos. O que que leva ao riso? É um movimento mental. Eu sou um. Não sei, não sei, está de boca fechada. O cara chega num boteco e vê lá. Pãozinho de queijo, R$2. Sanduíche de galinha, R$10. Carícias no órgão reprodutor sexual do cliente masculino, R$50. Se interessou? Moça, por favor, eu sei que faz as carícias no órgão reprodutor sexual do cliente masculino. Sou eu sim, gatinho. Então me lava as mãos bem lavadinhas que eu vou querer um pãozinho de queijo. Por que que nós rimos? E isso chama-se drible em humor. O pensamento foi todo por um lado e o cara puxou o cartete. Aconteceu o contrário. Que maravilha. E isso é o bom humor. Na venda é fantástico. Mas será que fica bem porque a minha sala é meia escura? Que tamanho é o janelão? Porque quem tem uma sala escura tem que ter um janelão. Ou vai abrir, ah vai, eu arrumo o pedreiro. Ah vai. Porque na verdade é o mau humor dele que está pondo defeito na situação do móvel que ele levaria. Então ele usa inconscientemente o termo sala escura para esculhambar com a coisa maravilhosa que você tem. Que é o móvel que ele vai comprar para dizer que você é palhaço. Toma. Na verdade é o problema dele. Claro. Não tem solução. Não tem solução. Mas isso é ótimo, Renata. Eu acho que esse é o tipo de coisa que muda. Quem está nos assistindo com certeza está rindo nessa hora, né? Outra coisa. A história é o seguinte. Fala. Ninguém absolutamente feliz compraria nada. Como felizmente não existe ninguém absolutamente feliz, nós nos felicitamos ao colocar o afeto nos objetos. Sim, mas quem é que disse isso? Isso me foi ensinado nos Estados Unidos por um cara que deu uma caixinha para cada um. Nós éramos 40 pessoas do mundo inteiro. E cada caixinha estava escrito na capa UI, né? Por quê? E nós abrimos e cada caixinha tinha um ninho de rato. Um ninho de rato tinha cocô de rato, clips, parafuso, tampa de caneta. Tudo que você pode imaginar. Além da sujeira do rato. E ele perguntou, por que que o rato leva essas porcarias todas para o ninho, que são humanas, não são do rato, se ele jamais vai utilizar? E ninguém soube responder. O cara levou 20 minutos calado e o pessoal bochichando até que ele parou e explicou. Todos nós, mamíferos, dos menores, e o ratinho é o menor dos mamíferos, que tem o batimento cardíaco muito rápido, por isso a vida é curta. E por isso se reproduz rapidamente, para aproveitar. Vamos agora, Anitta, que eu já vou morrer. Vamos, que tem que ser. Porque, para sublimar a ideia da morte, ele coloca o afeto no objeto. O clips, a tampa de caneta, a porca, o parafuso. Então, cada vez que nós compramos qualquer coisa, nós estamos sublimando a ideia da morte. Portanto, nós estamos nos tornando, enquanto vivos, mais felizes pelo processo da sublimação, da compra que estamos fazendo. É por isso que eu compro tanto. E tem uma coisa saudável, não é consumismo nada. Não tem coisa melhor do mundo que comprar. É aquela história, qual é a diferença entre a joia e a bijuteria? O ladrão. Só. Não tem outra diferença? Uma biju, e no Brasil, o que se faz de biju, de qualidade, de aparência, de joia, é um negócio indescritível. Em pedrarias, nós somos superiores da África do Sul. As pedras de lajado ali, é um negócio fantástico. O americano vem aqui e compra toneladas para fazer as biju. Então, na verdade, não é o quanto custa aquilo que você vai levar. É o quanto você coloca de desejo naquilo que vai buscar. Meu Deus do céu. É muito bom, viu, Renato? Não, isso é bom. Não, é bom. É passar uma manhã dessas dando risada. E melhor, né? Saber que a gente pode tratar todos os assuntos da nossa vida com bom humor, gente. Claro. Olha, novos amores com bom humor, por exemplo. É impossível alguém na balada... Quer namorar comigo? Pô, eu estou precisando, pelo amor de Deus. Não traço ninguém na hora. Me dá uma mão. Me dá uma força. Me ajuda, eu estou parado. Não, pô, pelo amor de Deus. Só hoje. Não sai negócio. Não vai sair nada. Não sai negócio. Não vai sair nada. Não há nada nunca. Porque a gente está encerrando. Com muito bom humor. Com muito bom humor. Vamos começar o sábado e o domingo feliz, rindo muito. E o telefone do Renato está aí. Quem quiser contratar essa maravilha está aí no ar. Está no escritório. O site está aí. E o telefone também. Inclusive, tem uma entrada minha ao vivo, em cena, com movimento, com som. E o principal, que o principal de tudo isso é o público, né? O público está reagindo em ola, que eu gostei muito nesse. Pensava que era algum atleta de futebol. Mas, enfim, cada um, cada um. Obrigada, Renato. Obrigada a vocês que nos assistiram. Carme, não há palavras para agradecer a sua simpatia de nos acolher aqui nessa manhã. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. Estamos chegando no final, Rosi. Encerramos o programa de hoje, mas sábado que vem tem mais Carme e Flores com você. Até lá. Beijos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho